DICA DE UM MINUTO Digamos que você perdeu nove dedos na guerra. A boa notícia é que você ainda conseguiria tocar legato se tiver o pé direito e, principalmente, uma boa compreensão de fraseado. Pois o fraseado é o que cria a ilusão do legato no piano. Nós tocamos um instrumento de cordas percutidas e não temos como fazer um legato real. Assim que você toca uma nota, seu volume começa a diminuir. Se for uma nota longa, a próxima tem que ser bem suave, se ainda fizer parte da mesma frase. Ou, se for uma sequência de notas rápidas, você pode fazer um pequeno crescendo ou decrescendo para criar o legato. Não entenda mal, é muito importante ligarmos as notas com os dedos sempre que possível, mas não é suficiente. Muitos alunos tocam com os dedos bem ligados, mas não fazem um bom legato por não entenderem este princípio. Você tem que fazer pequenos montes e pequenos vales com seu fraseado para criar a impressão que as notas estão indo para algum lugar ou voltando de algum lugar. Só assim sua ilusão do legato será muito melhor. Isto foi uma dica de um minuto. Música Música